considerando que agora todo mundo já sabe que autismo não é doença pré-existente e que não tem aquela aparência absurda de dois anos que eles falam que a gente tem que cumprir para ter direito a todas as terapias e toda a cobertura do plano, vale a pena você fazer um plano individual para o seu filho que tem autismo. Eu vou dar um exemplo nosso aqui de casa, como nós fizemos. Esse ano, o meu filho mais velho entrou na faculdade, nós tínhamos um bom plano, mas a gente não tinha condição de manter esse plano para a família toda, porque agora a gente teve que pagar a faculdade e uma série de outras coisas. Então, a gente trocou o plano de todos em casa. A gente fez um plano mais simples, com valor de reembolso mais baixo para mim, para o meu marido e para o Caio, nosso mais velho, e a gente fez um plano individual com um reembolso alto para a gente poder pagar as terapias somente para o Gabriel. Então, o que eu pago de convênio hoje em dia é metade do que eles me reembolsam, na verdade. Então, é importante a gente entender isso. É uma dica que não é nem dica de advogada, é dica de mãe. É dica de amiga, é uma coisa que funciona. Se você tem co-participação, não vale a pena você manter o seu filho com autismo nesse plano, porque a criança com autismo precisa de terapia intensiva, adequada, e isso tem um custo muito alto, principalmente para quem tem a co-participação. Então, vale a pena, quem tem condição, fazer um plano individual com reembolso e aí você pode escolher outro opcional.